Vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Então, seguindo a pauta aí, nós vamos continuar na parte aí, no último tópico, que é adicionar uma atividade ou recurso. Será aí o manuseio das ferramentas que o professor irá utilizar para postar os materiais, disponibilizar os materiais para que o aluno possa acessar, possa assistir um vídeo, possa baixar um arquivo de texto, um conteúdo referente a uma aula. Beleza? Então, nós vamos lá abrir a plataforma. Já abri aqui, cliquei aqui, já acessei aqui. Vocês podem observar que eu já estou dentro de uma turma. Vou vir aqui. Observe aqui, vou explicar para vocês esses painéis aqui, antes de entrar aqui nessas ferramentas. No lado esquerdo, eu vou ter os participantes, todos aqueles alunos que estão nessa turma, eu consigo visualizar aqui, tá bom? É importante que vocês saibam. E aqui são as aulas, vai aparecer as aulas, todas as aulas, né, que eu vou trabalhar. Se eu clicar na aula, vai me mostrar aqui todas as aulas, né? Já estão aqui datadas aqui, né? Então, o que eu preciso fazer para poder colocar um conteúdo nessa aula aqui do dia 16? Eu preciso vir aqui. Primeira coisa, como eu expliquei na aula anterior, eu ativar a edição. Quando eu ativo a edição, ele vai me disponibilizar aqui as ferramentas que tem na plataforma, né? Que ferramentas seriam essas? São as ferramentas que eu vou utilizar para disponibilizar um arquivo, um link de um vídeo, né? Então, aqui, ó, na aula 16, tá vendo? Do dia 16, eu vou vir aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Ele vai abrir essa janela com todas as ferramentas disponíveis, né, na plataforma. Tenho aqui as atividades e tenho aqui, né, os recursos. A princípio, como a ferramenta da plataforma vai ser para disponibilizar materiais didáticos, materiais, conteúdos para os alunos baixarem e assistirem, né? Então, a gente vai utilizar, a princípio, primeiro, essa parte de recursos aqui, ó, tá? Então, como que eu faço, por exemplo, para disponibilizar um arquivo, seja no formato Word, no formato PDF, como que eu faço? Eu clico aqui nessa opção de recursos aqui, ó, tá? E adiciono. Mas antes de adicionar, eu quero só destacar algo aqui importante. Cada ferramenta dessa aqui que eu clico, observa, do lado direito, vai aparecer uma descrição dessa ferramenta, me explicando para que que serve e em que que eu posso utilizá-la. Tá importante que vocês estudem. Os professores, né, que estarão aí acessando a plataforma para disponibilizar conteúdo, cada ferramenta dessa aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou mostrar essa primeira ferramenta de recursos, que é para adicionar um arquivo, né? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na ferramenta de arquivo e vou adicionar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Clicando lá, né, na ferramenta do arquivo, vai aparecer aqui, né, as configurações desse arquivo, ou seja, qual o nome do arquivo, que vai aparecer lá para o estudante, né? Vamos supor que esse arquivo que o professor esteja disponibilizando, seja um material complementar, um texto complementar, né? Vamos lá. Texto complementar. Poderia ser qualquer outro material, né? Pode ser PDF, pode ser Word, né? Vamos colocar apenas isso como simulação mesmo. Aqui é descrição, é opcional. O que eu colocar aqui dentro nessa caixinha é o que vai aparecer lá debaixo do conteúdo, né? Vou colocar aqui como teste, só para vocês verem mesmo como que aparece. Teste, né? Aqui, se eu marcar essa caixinha, ela vai exibir lá na página do curso, né? Eu prefiro que não exiba, deixa sem exibir. Mas eu vou colocar exibir só para vocês verem a diferença. Aqui, ó, selecionar um arquivo. Onde está essa setinha azul? É aqui que eu vou selecionar o arquivo. Ah, quando eu cliquei ali, ó, deixa eu mostrar para de novo. Eu clico aqui na setinha azul, né? Aí eu venho nessa opção aqui, ó, enviar arquivo. E depois, no botão escolher o arquivo. Ele vai abrir o quê? Ele vai abrir uma janelinha me mostrando as pastas do meu computador. Né? Vamos pegar esse arquivo aqui, ó. Como exemplo, vamos abrir ele. E agora eu vou enviar. Enviei. Observe que o arquivo apareceu aqui, ó. Tá vendo? Tecnologias. Bom, o que mais que eu vou configurar aqui nesse arquivo? Aqui em aparência, eu tenho a opção que eu acho relevante. No modo como vai exibir esse arquivo. Eu posso, por exemplo, colocar para forçar o download, para abrir na mesma página. Eu prefiro que coloque nessa opção, ó. Em uma janela pop-up. Por quê? É importante que seja essa opção. Eu acho importante, particularmente. Porque quando o aluno, né? Ele clicar no arquivo para baixar, né? Para visualizar esse arquivo. Ele vai, antes de qualquer coisa, ele vai abrir em uma janela separada, né? Porque ele pode. Eu posso colocar para ele baixar, né? Ele clicar e já baixar o arquivo. Ou eu posso colocar para ele abrir. Eu não quero baixar. Vamos supor que ele não quer baixar. Ele quer só abrir. Então, eu coloco nessa última opção. Tá? Eu vou estar mostrando vocês com mais detalhes lá na frente. Tá? Feito isso, eu vou lá no final da página e salvo. Eu tenho duas opções de salvar. Salvar e voltar ao curso. Salvar e mostrar. Eu vou clicar aqui, ó. Salvar e voltar ao curso. Beleza? Salvei. Aqui. Observa que o arquivo apareceu aqui, ó. O arquivo que eu... Que eu cliquei, que eu criei, né? Com o nome de texto complementar. E aquela descrição, aqui. Observa a descrição. Apareceu aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se o aluno... Vamos supor que agora eu vou acessar como aluno. Vou vir aqui. Vou mudar o papel para aluno. Vou mudar aqui para aluno. No caso, o estudante, né? Para estudante. Aí, ó. Aparece assim para ele. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai clicar lá. Olha o que acontece. O arquivo vai abrir. Ok? Se ele quiser imprimir, ele clica aqui. Se ele quiser baixar para o computador dele, né? Vai abrir uma pasta, uma janelinha, perguntando onde que ele quer salvar. Né? Então, ele tem essas opções. Viu? Agora, eu vou voltar aqui com o professor. Vou colocar aqui com o professor. Professor. Isso. Vou ativar a edição, né? Lembrando que sempre que eu quiser fazer alguma mudança, alteração, eu altio. Aqui. Observa que aqui, ó. Na frente do arquivo que eu coloquei, eu tenho também um botão aqui. Um botão editar. Se eu clicar aqui, editar configurações. Eu posso fazer alteração no nome. Aquela descrição, ó. Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó. Para não exibir lá na tela. Lá na página do curso. Tá vendo? Eu posso colocar aqui na aparência também. Ao invés de abrir uma janela, eu posso colocar aqui só para abrir. Só para vocês verem como que fica. Né? Aí, agora eu vou salvar e voltar ao curso. Olha lá. Aquele texto da descrição já não aparece mais aqui, porque eu desmarquei. Agora eu vou clicar o arquivo para abrir. Olha o que acontece. Ele abriu em cima da página do curso. Por isso que eu, particularmente, gosto de marcar aquela opção de abrir na janela pop-up. Por quê? Ele abre em uma janela separado. Né? Aí eu vou editar novamente, ó. O arquivo que eu coloquei. Eu vou vir no editar. Editar configuração. Aqui, ó. Minha aparência, eu vou mudar novamente. Eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar para forçar download. Vamos supor que eu quero que ele só baixe o arquivo. Né? Quando ele clicar, ele baixar o arquivo. Vou salvar. Né? Olha lá o arquivo. Como que apareceu, ó. Quando ele clicar no arquivo, olha o que que acontece. O arquivo baixou. Então, eu posso escolher. Para ele clicar no arquivo, abrir. Aqui, sobre a página. Eu posso escolher. Para ele clicar no arquivo. Abrir o arquivo numa janelinha. Sem fechar a página. Ou posso escolher também. Para ele clicar no arquivo. E aqui, ó. Fazer o download. Beleza? Então, eu tenho essas três opções. Né? Eu, particularmente. Eu coloco aqui, ó. Eu sempre seleciono. Quando eu estou disponibilizando. Algum material para os meus alunos. E eu coloco aqui. Eu marco essa opção aqui, ó. Em uma janela pop-up. Mas, como cada professor tem uma maneira de trabalhar. Tem uma visão diferente. Então, eu deixo aí, por conta dele, escolher. Né? Aí, eu vou salvar aqui. Voltar ao curso. Aí, ó. Quando ele clicar lá no arquivo. Ele vai abrir o arquivo em uma janela separada. Então, observe que a janela do curso continua aberta. Se ele quiser maximizar aqui para ler. Ele pode. Ou baixar ou imprimir. Ele pode. Beleza? Então, essa aula, para não ficar muito extensa. Vai ser só sobre como adicionar um arquivo. Nas próximas... Nos próximos vídeos, né? Não aula. Nos vídeos. Eu vou estar orientando vocês. Como colocar o link de um vídeo. E também uma pasta. Que também, da mesma forma que a gente, o usuário normal, trabalha com pastas no computador. Dentro da plataforma, o professor pode também trabalhar com pastas. Ok? Então, fica assim. Até o próximo vídeo.